Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui sobre o último patch note que teve do Warhammer, né? Dessa vez aqui eu vou mostrar um pouco dos homensferas e o que mudou neles, eu só posso mostrar atualmente os homensferas antigos, né? Então eu não vou ter como mostrar ainda lembrando o Taurox ou o Oxiótio, tem que esperar dar o dia certo aí do embargo. Mas a partir do dia 9 eu posso mostrar tudo pra vocês, então se vocês estiverem só a fim de ver esses dois, depois do dia 9 eu estarei jogando provavelmente três campanhas simultâneas em live com o Taurox, o Oxiótio e o Taurox. Então se vocês quiserem ver é só colar lá na twitch.tv barra zanjão. Então vamos lá, a gente vai pegar aqui o Morgor Assombrador, o cara que virou meme na internet aí quando o assunto se trata de zoar os homensferas, né? Eu vou começar jogando com ele pra gente mostrar aqui um pouquinho o que mudou. De cara você já consegue ver aqui o que mudou alguma coisinha, que é pedras de rebanho e campos sangrentos. Não tinha isso aqui antes, então vamos ler aqui. Erga pedras de rebanho e povoados para gerar campos sangrentos e assim aprimorar a sua manada em nome dos deuses do escuro. Ou seja, agora você pode ocupar povoados pra ganhar bônus aí na campanha, né? A gente vai fazer isso melhor quando o Taurox tá lá jogando. Temor. Vença batalhas e conclua objetivos para obter temor, o que pode ser utilizado para ampliar as capacidades das unidades e dos heróis, para recrutar senhores lendários e outras melhorias. Aí aqui normal, unidade agressiva com diversas feras e monstros de rápida movimentação. Efeitos da facção do Morgo. Ele tem capacidade de dar a unidade mais 4 com a Criça do Caos. Agora os homensferas funcionam similar aos reis da tumba. Eles não pagam manutenção por nenhuma unidade do exército deles, mas as unidades têm aquele limite de recrutamento que você vai liberando conforme você vai aumentando as construções. Então você pode recrutar a unidade básica deles lá infinita, sem nenhum custo, só que as unidades maiores, por exemplo, o Saigor vai ter que ter a construção para aumentar a capacidade que você pode recrutar dele. Não vai dar para fazer 19 Saigors no mesmo exército sem ter a construção para aumentar a capacidade dele. Taxa de reposição de baixa, mais 8%. Corrupção do Caos, mais 3. Até aqui, todo normal. Custo de construção de ordem, menos 15% para todos os exércitos. Efeito do Senhor. Atitude de saquear é melhorada para atitude de violador saqueando, que espalha corrupção e desgaste. Habilidade passiva. Hora de transmutação, viu. Residência magia, mais 20% para o exército do Senhor. Então vamos lá testar essa bagaça na campanha e bora. Pulei aqui a parte do conselheiro porque não importa muito para a gente, né? Aparentemente o jogo já tá me jogando dicas aqui das coisas novas. Aparece certo painel recompensa do temor, use o botão do canto inferior direito da interface da campanha principal. Ok. Em retorno para o medo causado pela sua destruição, os deuses escutores oferecem myriadas de gifes. O modo de melhorar seus armazes, recrutar melhores campeões, find new gear, or even augment your herdstones. Long may fear surround you. Ok. Existem quatro tipos de recompensas do temor. Elas estão disponíveis para consulta e aquisição em suas respectivas abas. A posse dele não vai deixar falar nada, vai falar tudo, aparentemente. A posse dele não vai deixar falar nada, vai falar tudo, aparentemente. Mas isso pode ser mudado enquanto a tribo progressa. Alguns não serão disponíveis, se você tiver os bairros corretos de cerdas, ou atingir as marcas suficientes de ruinação. Ok. Na aba de unidades é possível aumentar a capacidade de recrutamento de diversas unidades para toda a facção. Algumas unidades foram agrupadas para que uma vez adquirida a capacidade de todas as unidades do grupo aumente. Qualquer horda de facção pode recrutar unidades até o limite da capacidade adquirida, desde que a horda contém a construção correta para recrutamento. Use temor para adquirir capacidade de unidade através do botão abaixo de cada unidade ou grupo de unidades. Toda vez que você utiliza temor para expandir a capacidade de uma unidade ou grupo de unidades, o custo para a mãe continuar expandindo aumenta. Para aumentar a capacidade de uma unidade ou grupo de unidades, você primeiro precisa ganhar marcas da destruição suficientes para alcançar o nível de destruição exigido. Consulte as dicas da barra no canto superior esquerdo do painel para acompanhar o número de marcas da destruição coletadas e as unidades que foram desbloqueadas pelos diversos níveis de destruição. No canto superior direito do painel, você vê o seu valor total de temor e graça. Na aba Senhores Heróis, você pode aumentar a capacidade de herói e recrutar o serviço de outros Senhores Lendários dos Homens Feras. Seus exploitos em destruição ruinosa podem ser usados para ganhar a servitude de líderes hordas savagas e campeões desiguales. Ok, é necessário temor para que os outros Senhores Lendários entrem na sua facção. Se eles estiverem inativos no momento da aquisição, serão adicionados à sua reserva de recrutamento de senhores. Ao aumentar a capacidade de recrutamento de heróis, qualquer horda de facção pode recrutá-los até o limite da capacidade adquirida, desde que a horda contém as construções corretas para o recrutamento. Na aba de melhorias, você pode melhorar vários aspectos das suas peças de rebanho, hordas e personagens. Os deuses escutores têm o modo de permanente aumentar muitos aspectos da tribo, em return for your painful accomplishments. Even your mighty herdstones, most sacred monoliths of your kind, can be enhanced with greater power. É possível usar temor para adquirir diversas melhorias para toda facção, que podem aprimorar hordas novas, aumentar os níveis de recrutamento de personagem e expandir a capacidade de seu exército. A aba de itens permite que você adquira auxiliares especiais exclusivos das recompensas do temor. É possível adquirir bandeiras, armas, armaduras, itens encantados e itens arcanos aqui. Ao contrário de outras recompensas da destruição, é necessário graça, em vez de temor, para adquirir auxiliares na aba de itens. Tais itens são exclusivos do painel de recompensas do temor, e é possível adquirir múltiplas cópias do mesmo item. Ok, graças a esse tutorial aí eu já expliquei praticamente boa parte das coisas novas aqui, né? Então, de cara, o que a gente pode notar já? A parte de cima mudou bastante aqui, né? Que vocês conseguem ver. A gente tem esses estilhaços de pedra de rebanho. Vamos dar uma olhada aqui. Os estilhaços de pedra de rebanho são as matérias-primas necessárias para erguer pedras de rebanho. Você pode adquirir mais estilhaços ao alcançar certos níveis da destruição, à medida que avançar pela campanha. Os estilhaços não podem ser perdidos, apenas reutilizados. Eles são recuperados após conduzir o ritual da destruição, ou se uma pedra de rebanho for destruída antes da realização do ritual. A gente ganha um por turno, aparentemente. Aqui é o temor, né? É a moeda usada para invocar os deuses do escuro, a fim de fortalecer a tribo por meio do painel de recompensas do temor. Para acumular, conclamições, devasto povoados e vença batalhas. Quanto mais inimigos forem abatidos, mais temor será conquistado. Pode-se dizer na expansão das capacidades de unidade e herói e recrutamento dos senhores lendários em outras melhorias. Ok, e aqui? Marca da destruição. O nível da destruição mede o progresso da manada, aumentando conforme as marcas da destruição são obtidas. Assim como a pedra de rebanho é erguida, devastar povoados do campo sangrento próximos renderá devastação, que por sua vez pode ser convertida em marcas da destruição por meio de um ritual da destruição. Quanto maior o nível dos povoados devastados, mais marcas da destruição são conquistadas a conduzir o ritual. E aqui a cada nível você vai liberando unidades novas, similar ao esquema que... Qual campanite é isso mesmo que eu esqueci? Acho que era a do Hakkart... É algum senhor recente. Ó, o Gorgon já libera aqui, hein? Vamos dar de novo aqui, ó. O Gorgon e o Jabber's Light, que é o reptil... Reptil alado? Quer dizer, o Jabber's Light, que é um nome sinistro, que é muito sinistro para o reptil alado? Ok. Prefiro o original. Aqui somente a capacidade de exército. Ah, lembrei. Esse aqui é similar ao tanque de... Tanque de crescimento do trote, o imundo lá, dos scavens. É exatamente isso. Tá. Aqui o sistema de... O ague dele, né? Que é aquele de ganhar exército iliar. Não parece ter mudado nada. A barra continua igual aqui a fúria bestial. O que, sinceramente, não me incomoda. Não sei se vai aparecer aquele exército secundário do seu lado, ou se vai aparecer uma segunda aba de exército igual a eu nos Orcs agora. Mas o sistema permanece o mesmo aqui. Vou tentar chegar até a descobrir para ver como é que está agora, essa parada. Ah, de construções... Ah... É, esse Preyton e esse Gorherd é mod, então ignora. O resto não é mod. Então, de novo, a gente tem nessa bagaça, a gente tem o... É aqui nenhum. É aqui. Esse aqui também é mod, esse aqui ignora. Cadê o Gorgon? Acho que só libera para o Regimento do Nomado, então? Aparentemente, só. Só aqui, recrutar alguns mercenários. É, aparentemente, acho que você só libera quando você... É, eu não entendi onde libera essa unidade aqui, mas enfim. Enfim, enfim. Então a gente tem aqui o Desafio do Deus do Escuro, que são as tecnologias. Tem que fazer uma pedra de rebanho para poder pesquisar as tecnologias, senão você está bloqueado, aparentemente. Aqui é a coisa do Temor, que a gente já viu tudo, né? Sobre. O que mais que mudou aqui? Instâncias. O Buscados da Uma Esfera, normal, né? O espreitar deles. Caminho das Esferas, normal também. Caminho da Escondida, normal. E aqui o Violador Saqueando do Morgor, que é especial, que antes era só um cigarro normal, né? Os exércitos da região saqueados sofreram desgaste. Esse aqui é sinistro pra ele, velho. Isso aqui é atrapalho o inimigo, com certeza. Então se eu saquear aqui agora, automaticamente esse exército aqui está do meu lado aqui, já está tomando atenção. Isso é sinistro, cara. Bom, vamos começar aqui atacando povoado pra gente ver como é que está essa mecânica aí de... de pedra de rebanho, né? Vamos lá. Lembrando também agora aqui na Batalha Automática, quando você for perder uma unidade completa, além de mostrar aqui o resultado já da batalha, antes de você clicar, né? Como é que vai ser? O jogo a gente fala quanto vai ser suas baixas, o resultado da batalha, e se uma unidade inteira for desaparecer aqui ao clicar na resolução automática, quando você colocar uma alza aqui em cima, vai ficar o cartão inteiro da unidade pisca no vermelho. Então, se não está nenhum cartão da unidade pisca no vermelho, você pode clicar aqui tranquilo, que nada acontece. Fala aí, conselheiro. Você pode erradar uma pedra aqui. Estes monolíticos fornecedores marcam todas as regiões周adas como seu sangue, onde a carnagem e a peça vão cair os braços que aceleram. que eles vão lá pegar o Ferenda para sacrificar essa marca de rebanho. Então, totalmente condizente com a lore deles aí. Então, esse aqui, Devastar e Avançar, já tinha. Esporar e Devastar já tinha, que aumenta a fúria, né? Esse aqui aumenta a reposição normal. E aqui é o novo, que é a erguer a pedra de rebanho. A gente vai gastar uma estilhada da pedra de rebanho para fazer isso. Vamos lá. Beleza, um efeito bacana aí. Então, apareceu o Totem, né? Desafio concluído, rebanho do Assombrador. Por vontade dos deuses do escuro, a rocha meteórica da qual as pedras do rebanho foram detalhadas no passado caiu no mundo. Devido à mesma vontade, você ergueu uma pedra em nome deles. Acesse o painel de desafios para receber a reposição e recompensa por ter concluído o desafio Suplício dos Sem Chifres. Você tem criado novos terra de sangue, meu Senhor. Por cair e cair os setilhados nessas regiões, você vai amassar marcas de ruinação. Uma vez que a devastação suficiente tenha sido causada, performa um ritual de herde de sangue para receber os deuses do escuro em volta. Tá, então aqui no povoado ele tem cinco níveis, ok. Só que ele só pode pegar level 1. Ah, eu acho que eu tenho que subir no nível de acordo com o ritual que eu faço, eu imagino. E aqui o que eu posso fazer? Ofrendas para o Abutri, desafios xamânicos, brigas tumultuosas, ventos da mazela. Cada um dá um bônus sinistro aqui, velho. Dá uma pequena chance de uma peste se alastrar no início de cada turno. Ela não afetará os homensferas, guerreiros do caos, ou no ars canos. Ok, Nurgle. Brigas tumultuosas, Khorne com certeza. Desafios xamânicos, Tizente. E Abutri... Pera, não. Abutri bugou. Slanesh? Não, Slanesh é serpente. Mais 4 totens, aqui tem peste, aqui tem briga, tem que ser os 4 deuses. Como isso aqui é magia, eu chuto aqui 5 sentizentes, isso aqui é Slanesh. Mas enfim... dano de prolete, menos 30% para 2 inimigos em batalhas de cerco, todas as regiões de campos sangrentos. Uau. Tá, como é que eu sei aqui os campos sangrentos? Tá, tudo que tá marcado como vermelho aqui, com esse negócio em cima, essa duração, é uma região de campo sangrento, e acho que esse número do lado é um nível, né? Essa região é parte de um campo sangrento ativo. O número exibido indica a devastação obtida ao devastar esse povoado. Vencer batalhas nessa região também concede devastação. Ok. Então aqui eu vou construir... Ahn... Ah, o que atrapalha bastante eles aqui, velho. A peste atrapalha bastante. Ainda mais tirar o movimento deles também, né? E como vocês sabem que eu gosto de Signeurgo, eu vou de peste. Eu só gasto dinheiro para fazer construção, né? Na cadeira, dinheiro é graça. E aqui para recrutar, como vocês estão vendo, é tudo gratuito. Tanto é recrutamento quanto para manter a unidade. Então você pode spamar um exército inteiro de uma esfera aqui tranquilamente, você não vai ser penalizado por isso. Aqui eu obtido temor por turno, muito bom. Ataque cacofônico. Ao atacar, aplica penalidade temporária na liderança, defesa do corpo a corpo do exército inimigo no início da batalha. Ó, louco. Tá aqui na hora de recrutar senhor. A gente tem essa nova opção aqui, que é o Xamã Ululante, né? Os homens-feras antes eles não tinham o senhor de exército por magia, se você não colocasse mod, obviamente. E agora você tem que acessar quatro tipos de escolas para um senhor de exército mago, que é bem interessante, né? Antes era só esse normalzinho que você podia recrutar e um herói mago que você podia usar. Agora você pode começar o exército já com o mago. Tá, eu vou jogando mais um pouquinho aqui. Aí eu liberei essa pesquisa. Temor, liberou alguma coisa? Esse que eu peguei? Não, precisa de cem. Ok. Vamos aprendendo junto. Como eu falei no vídeo dos anões, eu tô aprendendo aqui junto com vocês na hora. Aparentemente eu posso recrutar essas unidades pelo local e além disso eu posso pegar pela horda aqui também. Então eu vou pegar aqui uns cachorros, um arqueiro e um lanceiro. Encher de unidade aqui. E aí eu vou provavelmente passar o Zaymund para devastar ali logo já que eu vou pegar com eles para a gente ganhar a devastação. E de cara, pelo que eu vi aqui, a gente ganhou 16 unidades na guarnição. O que obviamente faz sentido. A pedra de rebanho está protegida porque é o lugar sagrado deles. Então você vê aqui que tem muita gente defendendo a parada. 16 de cara assim que eu ocupei. É muita unidade. Desculpa aí que era o meu WhatsApp apitando. Então vamos passar o turno aqui. Eu não vou fazer isso aqui não. Eu acho. Então vamos passar o turno. E uma coisa que eu fiquei muito feliz já de ver de cara é que a pedra de rebanho não tem ordem pública. Eu não tinha notado isso. Não existe ordem pública aqui. Eu espero muito que essa mecânica venha alguma coisa parecida para o Khaos e para a Norska. Como se pegar povoado assim. Que sejam de rituais, alguma coisa do tipo. Você não ser penalizado por ordem pública. Porque você está jogando com facções do Khaos não é para você ter que se preocupar com a ordem pública. Pelo amor. Se é um ser destruidor tem que ficar se preocupando com felicidade civil. Não dá, né? Tá. Para o seu turno a gente ataca ali e vê o que acontece ali na cidade deles. O sistema da lua aqui também mudou um pouquinho. Antes do sistema da lua toda vez que você escolheu alguma coisa ali das quatro bênçãos você tinha uma penalidade por escolher uma delas. Aparentemente as penalidades foram removidas. Mas a gente vai esperar aparecer o evento para ter certeza como é que está funcionando essa parada. Então agora vamos atacar aqui os os imperiais incomodar um pouquinho a vida deles aqui. Então só para exemplificar aqui a resolução automática que eu falei se eu colocar o mouse em cima aqui vocês vão ver que eu vou perder a batalha aqui já está dizendo que eu vou perder então se eu colocar o mouse automaticamente o meu exército inteiro iria morrer, né? Se eu clicasse aqui. Então você pode lutar ou opa não vai dar essa batalha para mim e eu volto aqui. Mas essa batalha dá para ganhar sim então vamos lá. Ok. Beleza, então eu peguei aqui a cidade, né? Então agora eu tenho a opção aqui de erguer a pedra da rebanha mas como o constrador falou eu não posso fazer isso ainda, né? Então eu tenho que fazer aqui ou devastar e avançar ou explorar e devastar. Esse aqui de subjugar é aquele mod que usa para poder confederar ou vassalizar qualquer facção que eu encontre, né? Então esse aqui não ignora. Então eu vou devastar aqui para ganhar movimento extra e furo bestial. Vamos lá. E com isso... Beleza, então agora sumiu o símbolo dos outros negócios ali, né? Assim que a devastação atingir 10 será possível conduzir o ritual da destruição para converter toda a devastação obtida em marcas da destruição. Porém acumular mais devastação permite obter mais marcas da destruição. Ok. Então tem que achar outro lugar para derrubar aqui. Eu posso ir para esse pontão dos escombros aqui? Vocês viram que a peste é espalhada aqui para os orcs, né? A peste que eu fiz. Essa praga do corvo. É como se fosse aquela penalidade do Dinorska que ele pega no nível 3 e a gente conseguiu pegar isso aqui no destorno 2, tá ligado? E a gente já está aqui com o negócio ativo aqui, ó. Aferrando nossos inimigos. Muito bom. Não dá para acampar, mas eu posso saquear aqui para espalhar corrupção para o pessoal, né? E aqui... Sei lá. Bom, quando eu conseguir atingir 10 aqui desse negócio, então eu volto para a gente ver o que a gente pode fazer. Acho que tem que eu liberar coisa aqui, hein? É, ó. Rebanho de lâmina gors que é a gente guerra. Só que eu preciso da construção deles, né? Como eu não tenho, eu vou liberar esse aqui. Aumentar a capacidade deles em dois. Então, vamos lá. Aumentar o rebanho de piqueiros e o rebanho de ungors. Eu aproveito e tenho qualquer coisa aqui então ao invés de... Ah, não vai dar para fazer isso agora, então esquece. Bom, o Boris andou até aqui perto de mim e eu não vou resistir vou ter que pressionar dele, né? A gente sabe como é. O Boris é meu nêmesis então ele deve chamar para brigar. Não vou dizer não para ele então vou ter que bater nele para atingir os 10 que eu preciso. Vamos lá. Infelizmente o inimigo foi ali para receber minha emboscada então a gente vai ter aquela emboscada maravilhosa de uma esfera que se já começa do lado do cara por todos os lados. Então vamos lá rapidinho para a gente pegar os 10 que eu preciso para ver o que acontece depois. Beleza, então fiz a batalha aqui com outro Boris, né? Vamos ver se agora eu consigo atingir aqui os 10 que eu preciso. Inclusive aqui eu não vi se mudou alguma coisa. Devorar refém sempre teve. Matar prisioneiro para aumentar a fúria também. E sacrificar prisioneiros ganhar agressivação e perder fúria, ok. Acho que permanece a mesma coisa isso aqui pelo que eu me lembre. Ah, eu me lembrei que eu não jogo com uma esfera mas o que eu me lembre é exatamente assim. Vou pegar aqui o fúria mesmo. E agora a gente tem 12 ali, tudo o que eu precisava. Olha lá, ritual da destruição disponível, Jeter Schaffen. Se causou devastação suficiente para conduzir o ritual da destruição em sua pedra de rebanho. Conduzir o ritual impedirá que outros colonizem as ruínas do campo sangrentes próximos e concederá a marca da destruição que levarão a status de sua manada. Essa parte de impedir os caras de colonizar a ruína é muito bom para jogar de horda. É muito bom. Outra opção é seguir devastando o máximo de campos sangrentes e conduzir o ritual mais tarde para obter o máximo de marca da destruição. Então você pode segurar para conduzir depois. Você tem exagerado as oportunidades para destruição nesses terra de sangue, meu Senhor. Antes de você continuar a novas linhas, você deveria primeiro performar um ritual de herde de pedra e cumprir os recompensos de sua sangue. Então eu posso, se eu quiser, adiar aqui e falar eu quero pegar toda essa galera em volta antes de de fazer o ritual, né? Você pode fazer isso. Até como é que eu faço o ritual? Você vai clicar? Deseja realizar o ritual da devastação nesse povoado? Toda a devastação será convertida em marcas da destruição e não será possível realizar o ritual nesse lugar novamente, a menos que a pedra de rebanho seja destruída. Ok, vamos ver. Com o ritual de herde de pedra você tem aumentado você está estando com os deus escutados e elevou o herde de pedra. Você pode voltar a essas linhas depois, se quiser, mas por agora você deveria usar sua nova força de herde de pedra. Os linhas de sangue se espera. Aqui, eu vi que apareceu esse símbolo aqui, ó. Campos sangrentes violados. Uma pedra de rebanho ainda está de pé nos arredores. Um empreite horrível da presença de zona esfera. Assim como o fedor de morte e destruição e imundice. Não é possível colonizar ruína nessa região até que a pedra de rebanho associada seja destruída. Isso aqui, se a máquina souber usar isso aqui direito nesse ritual, o que eu sinceramente espero que ela saiba porque teve um negócio lá dos eus da floresta que ela não sabe usar a floresta, né? E o que é bem chato porque seria mortal se soubesse usar direito a floresta, se a máquina soubesse usar esse ritual aqui de uma esfera, tu vai atrapalhar muito a facção de se expandir no começo do jogo. Então, eu espero que ela consiga. De novo, gente, acho que só falta mostrar a lua pra vocês, né? A lua tem que esperar um pouquinho mais ali porque a lua falta, acho que um turno pra ativar, então... Vamos jogar mais um pouquinho aqui, só até eu mostrar essa lua pra vocês e a gente já vai ter mostrado tudo aí que eu posso de uma esfera de novo. Mas tá muito divertido, cara, comparado com o que eu lembro de uma esfera, essa parada dos rituais aí é muito legal, velho. Eu amo os rituais. É, a coisa que eu testei aqui agora, como eu já fiz o ritual, assim que eu devastei o povoado que não tava devastado antes, eu não vou ganhar o que eu ganhei aqui em cima, né? depois de fazer o ritual porque você tem que devastar tudo primeiro, depois de fazer o ritual pra ganhar os pontos aqui em cima. Mas como eu já tinha feito o ritual, assim que eu devastei esse aqui, automaticamente a pessoa também não pode colonizar aqui já, que é muito interessante. Beleza, acho que agora o soltor já aparece aqui a nossa... a nossa lua, então vamos passar pra ver, né? Então aqui chegou o evento da lua, né? Então sempre foi assim, quatro escolhas que você faz, cada um dando um bônus diferente do que você precisa no momento, né? Só que antes, toda vez que você escolheu um desses bônus, vinha uma penalidade absurda junto. Então, por exemplo, se eu pegar esse aqui de reposição, que eu me lembro de reposição, você perdi, acho que, 75% do seu movimento de campanha, então você não andava nada. Porque pra uma facção de horda, que você precisa estar constantemente em movimento, não andar nada no mapa é completamente mortal pra você, porque só ajudou você a ser cercado muito fácil, né? Então muito bom que eles tiraram as penalidades agora, e você realmente pode escolher o que você precisa no momento aqui agora pra sua campanha. Obviamente foi nerfado, né? Alguns bônus, por exemplo, esse aqui de reposição... Mas de reposição continua igual, enche a vida inteira, tá certo? Mas eu tinha lido ali que eles nerfaram, então, felizmente, agora não tenho as penalidades pra você ter que se ferrar com isso, né? Mas os homensferas, então, gente, basicamente é isso do que tinha pra mostrar. Assim como as outras facções dos homensferas também tem acesso aos ogros, os mercenários lá que vocês viram, né? Então, nenhuma diferença até dos anões que eu falei pra vocês lá dos ogros. E agora é esperar pra ver quando eu vou mostrar pra vocês, quando eu puder mostrar pra vocês, né? O Taurox e o Oxiótio, que é o que falta mostrar aí desse novo patch note. O resto aqui, basicamente, já foi abordado. Obviamente vai ter diversas pequenas mudanças que vai ter no patch note quando sair, de balanceamento, caramba, de outras facções aí. Mas, por enquanto, ficaria por isso aqui dos homensferas e dos anões. Se eu achar mais alguma coisa pra mostrar pra vocês, eu vou caçar aqui e provavelmente eu farei um vídeo separado disso. Então, até o próximo vídeo e valeu!